Fala torcedor do Fortaleza, hoje a gente está começando um novo quadro aqui na TV Leão, o Carona Tricolor, e o meu primeiro convidado, que vai ter a honra de ter uma carona comigo, é o Diego Giussani, meu parceiro, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, vamos te deixar em casa depois do treino aqui, cansado. Eu estou com fome ainda, tenho que chegar em casa. E aí rapaziada, tamo junto, esse novo quadro dos caras aí, vamos ver o que vai dar aí com essa conversa furar deles. Então vambora, mano? Bora. Partido. Vai colocar o cinto, né mano? Esqueci, ó. Aí, tá vendo? Começou errado já. Comecei bem. Já começou errado. Comecei bem, né? Comecei bem. É bom falar que você está muito bem, diga-se de passagem, né? Você está, não sei se eu posso afirmar isso, mas você vive um dos melhores momentos da tua carreira aqui no Fortaleza. Ah, cara, eu nos últimos anos, graças a Deus, eu tenho feito uma sequência de jogos muito grande, né? Desde a época do CRB, jogando muitos jogos e meio cascudo já na série B, já, né? Minha oitava série B, então a gente vai ficando mais cascudo e eu acho que é igual o vinho, né? O vinho começa a ficar bom quando começa a ficar um pouquinho mais velho. Então a gente acaba, e hoje eu falo pra ti mesmo que é uma das melhores, das minhas melhores fases na minha carreira. E diante de tudo isso que está acontecendo, ali dentro do campeonato, as coisas dando certo, profissionalmente pra mim está sendo muito bom. Então espero que isso ocorra até o final do campeonato e a gente consiga o nosso objetivo. Então, posso dizer, sim, que é uma das melhores fases da minha carreira. Ah, mas você no campo é como foi na vida, né, mano? Tipo assim, você no campo você não dá mole pra ninguém. A gente vê lá nos bastidores, é pau nos caras mesmo e vamos pra cima, né? Tem que ser vitória, tem que ser forte, tem que ser firme e tem que ser pau. É pau nos caras, velho, e é vitória. Bora! Um, dois, três, pra que a gente... É uma coisa que a gente acaba levando pra vida, né, velho? A gente acaba aprendendo sempre com os mais velhos, né? E eu sempre, nesse decorrer da minha carreira, eu sempre acabei escutando algumas coisas de alguns que dentro do vestiário se faz muito efeito, né? Sim. Por causa de... Tem jogador que tem sua motivação normal do dia a dia e chega no jogo, consegue usufruir isso. Mas tem jogador não, tem jogador que você tem que dar um grito, tem jogador que você tem que dar um incentivo, nem gritar, nem gritar precisa, dá um incentivo, dá uma moral. E aqui, a gente consegue discernir isso, porque o nosso grupo é muito bom com isso, com respeito a isso. Porque a gente tem as lideranças dentro do grupo e sem ser as lideranças, tem uns caras que ajudam muito. Então, isso é muito importante e por isso que tá dando tudo certo. E o Rogério, o cara é bom mesmo, assim? O cara é, tipo assim, embaçado mesmo, assim? O cara se garante, como a gente fala aqui no Sérgio, o cara se garante, o cara é bom mesmo? Ah, cara, eu não tenho o que falar, né? Porque desde quando eu cheguei, eu sempre joguei com ele, né? Então, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por causa da hierarquia, por causa de tudo que ele é dentro do futebol brasileiro, não futebol brasileiro, mas futebol mundial. Então, a gente sabe o quão grande ele é. E como treinador, é um treinador muito atualizado, um cara que soube administrar, soube administrar esse pós-carreira dele, estudando, trazendo coisas novas do futebol, indo pra Europa, trazer todas as coisas que aqui no Brasil não se vê. E isso é muito importante, mano. É muito importante porque o nosso elenco sabe muito bem disso, sabe muito bem usufruir. Tem alguns treinos que a gente nunca tinha feito e a gente fica, até a gente pegar a filosofia, mas daqui a pouco, na hora que pega, é treinamento importante, que a gente sabe que a gente vai utilizar no jogo. E lógico que ele tem que ser daquele jeito, né? Pegar no pé, porque a gente sabe o momento que a gente tá vivendo e a gente tem que cortar as arestas. Principalmente pelo momento, né, mano? A gente não pode deixar a peteca cair. A peteca cair, a zona de conforto que a gente sempre fala, então não pode, não pode, a gente não... E ele faz muito isso. E a gente... É uma das coisas que ele mais bate na meta com vocês. Exatamente. Vamos deixar, vamos seguir do mesmo jeito, na mesma pegada, na mesma vontade. Isso é muito bacana. É, exatamente. É mais ou menos isso aí. Ele consegue colocar o ponto de vista dele e a gente absorver isso. Então, é isso que é o mais importante. A hierarquia dele é máxima dentro do nosso elenco e a gente tem o respeito e ele tá sendo fundamental em tudo isso que a gente tá vivendo hoje. Vamos fazer um negócio? Vamos colocar a playlist do Jussane agora? A playlist é embaçada, sabe? Muitos, muitos do nosso elenco vai falar que é fraca, porque eu comandei muito, muito tempo. Agora ele tá comandando o Marcinho, que eu abandonei. Nos bastidores dá pra ver que o DJ DJ tá lá direto. Não, é, o Paulo tá ligado. O Paulo passou o DJ também que eu falei pra ele. Mano, tem que colocar a playlist do Jussane. Não dá. Eu sou embaçado na playlist. Toma do pagode. Bom. Toma do pagode. Bom, bom. Bom. Você gosta de pagodão, né, mano? Não, eu gosto mais. Bom pra caramba. Eu gosto de pagode sertanejo, velho. Comigo, pagode sertanejo... A garganta coça, a garganta. Entendedor não entenderão. Bom, é ele que tá falando, não sou eu, né? É água, pô. Beber água. Eu gosto de beber água. E daí, galera, leva tudo pra maldade. É, pô. Leva tudo pra maldade, pô. É pai de família, pô. Me respeita. Bota outra? Bota outra, mano. Vai variando aí na música. Agora eu vou fazer uma graça em casa, né? Vou botar uma música pra fazer uma graça em casa. Tá. Vai lá. Vou mandar a música aí. Não, aumenta, aumenta. Aumenta que ele chora no final, ele chora no final. Aumenta que ele chora no final, ele chora. Caralho. Não gostou dessa música? Peraí, posso ter escutado, mas de cara agora eu não lembro. Não escutei, mano. Isso sim, ó. Ai, meu parceiro. Que tal maneira. Quem escutou sabe. Pô, o trânsito tá bom, hein, mano? Não, tá suave, pô. A mesa tem dois copos e uma mamadeira. O trânsito tá bom. Nossa, meu parceiro. Pô, que é isso aí? Zeneto e Cristiano. Zeneto e Cristiano, né? Largar das traças, né? É. Largar das traças é a outra a passar. É a outra, né? São Pedro, conheço essa dele. Essa? Essa é fregues, não. O que é o torcido do Fortaleza? Mas aqui é uma coisa que te dá um abraço carinhoso, é uma paixão, o Nordeste em si é uma paixão, o torcedor nordestino é diferente, não tem o que falar, então a gente sente isso, qualquer lugar que você vai, você pode ir no mercado, você pode comer uma pizza, você pode tomar um suco em algum lugar, tomar um açaí, a pessoa parece que trata você com carinho, ainda mais quando está tudo dando certo, mas quando não está dando certo eu nem de casa saio, fico em casa quietinho, não, não, deixa eu quieto em casa, eu já não sou de sair tanto, eu sou um pouco mais caseiro, então eu sou bem tranquilo com isso, aí, então, isso, o torcedor aqui é muito diferente, mano, essa energia que eles transmitem pra gente, a gente acaba usufruindo disso e colocando em prática dentro de campo, né, então, é motivação a mais, é motivação extra que nos ajuda muito. Acabamos de chegar aqui na casa do Diego Jussani, a gente deu essa carona pra ele, você que está precisando de carona, irmão, quando você vai pro estádio, quando você sai, quando você vai pra balada, toma uns goró, né, Jussani, pô, eu pego um Uber... Não, 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 calma, 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 não entendi, quando você vai pra balada, toma uns goró, o que você está falando aí? Eu acabei de falar que eu sou caseiro, aí você fala, você é palhaçada? Eu tô falando que é você? Ah, então tá bom. Tô falando que eu te dei uma carona que você estava precisando. Ah, beleza, beleza, entendi, entendi. O cara saiu do treino, ó, pronto, saiu do treino, tá sem carro, pô, pega um Uber, vai pro jogo, não quer pagar o estacionamento do Castelão, vai pra lá, vai pra tomar uma, vai de Uber, mano, vai com o nosso parceiro, toda, é, uma porcentagem dessa renda, desse valor, que você for ao estádio Castelão, vai vir pro Fortaleza e vai vir, vai ajudar bastante a gente. Irmão, obrigado pelo papo, pela parceria. Porra, papo da hora. Você é um cara muito gente boa, 10 anos demais, tá sempre junto com a gente, sempre muito solícito, sempre quando a gente pede, você atende os nossos pedidos, então, primeiro que Deus te abençoe, você é um cara muito bacana, você é um líder pro grupo do Fortaleza, você é uma ótima pessoa, então, tamo junto, espero que essa onda da gente, do Diego Jussani, de um bom futebol, de tá tudo dando certo, continue, perdure aí, é, e que você fique aqui no Fortaleza, né, mano, por um bom tempo, tá, vamos, porque eu gosto de você, eu gosto de um pouco de você, né, eu também gosto de um pouco de você, é, vamos deixar as coisas acontecer, né, se Deus quiser, a gente possa terminar de uma maneira digna, de uma maneira que o torcedor seja, fica muito satisfeito, que a gente possa desempenhar o nosso trabalho e acontecer muita, muita coisa boa, então, a gente pensa nisso, então, vamos fazer o nosso trabalho até o final, demonstrar esse, obrigado pelo carinho, né, obrigado por, 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 por sempre tá, tá, nos proporcionando esse, esses momentos, então, a gente, é, eu sempre tenho que ser solícito, porque eu tenho meu contrato, eu represento o Fortaleza, então, a gente tem que sempre tá, tá à disposição de, de fazer essas situações, né, mas, obrigado pela carona, passou em muito buraco, mas tá, tá tranquilo, mas, obrigado pelo cara, mas, tamo junto, Bruno, não, é nóis, valeu, um abraço, valeu, rapaziada, um forte abraço, até o nosso próximo cara no Tricolor, tamo junto, valeu! Temos glória e tradição, bate forte meu coração, sempre estarei aqui, Fortaleza!